Vai ficar feio, eu tô no meio, outro escanteio Uma louqueiragem no recreio, a gente era professor Plantino esquino, disfarçava aquele cheiro A vida tem umas matérias que a escola não ensinou Camisa 10, qualidade é sobrenome Sem contrato com a FIFA, a gente até... Sábado, Stark exclusivo DJ Daniel Costa Novo Transformers, meu foguetão Sempre me imaginei, meu QM eu já ganhei Novo Transformers, meu foguetão Sempre me imaginei, meu QM eu já ganhei Família é bem, hoje nós tem, Mercedes-Benz de vários bens Melhor amigo do Lobo Guará E aí neném, na bag tem, visão do além Foi mal vizinho, mas vamos fumaçar Pela paz nós arruma até guerra Vindo os beques das ruas de terra Eu não posso subir lá no pódio E ficar sorrindo pra comédia É que nós é acima da média Com as palavras de uma enciclopédia Quer saber como se faz sucesso? Bota o guia lá no Ipédia Hoje na emoção, curte minha canção Fala que é ladrão Nem me deu a mão e eu na precisão nem viu Que satisfação, capota o mundão E eu na contramão Na minha ambição dominei o Brasil Cê nem viu minha treta com a fome Cê nem sabe o rolé que nós fez Pra tirar meus irmãos do barraco E botar na rua de burguês Hoje os cara paga de freguês Quando vê que as bandidas se assanham E a gangue de uísque escocês É hoje que o gato perde, o rato ganha Meu foguetão Sempre me imaginei Meu QM eu já ganhei Louco transforço, meu foguetão Sempre me imaginei Meu QM eu já ganhei Família é bem, hoje nós tem Mercedes-Benz de vários bens Melhor amigo do Lobo Guará E aí neném, na bag tem, visão do além Foi mal vizinho, mas vamo fumaçar Meu tempo é dinheiro, vou contando as notas Uns fazem dinheiro Outros fazem fofoca, junto com os parceiros Triplex na moca, ontem revoei Mas hoje vai ser foda Uma nova pro party com as de cem Ciroc, balantai, mistras, neném Mas mina de primeira classe, eu tô bem O pai tem a criptonita que derruba o Superman Hoje vai ter pro party com as de cem Ciroc, balantai, mistras, neném Mas mina de primeira classe, eu tô bem Tem uma criptonita que derruba o Superman Família é bem, hoje nós tem Mercedes-Benz de vários bens Melhor amigo do Lobo Guará E aí neném, na bag tem, visão do além Foi mal vizinho, mas vamo fumaçar E aí E aí E aí E aí E aí E aí Sava Stark EXCLUSIVE The Bosch DJ Daniel Costa 10 carros guardados na minha garagem Vizinho pensando que eu fiz uma festa E ele me, ele me inveja E ele me, ele me detesta Fica falando muito na internet Mas cria te pega um tiro na testa E ele te, ele te crepa E ele te, ele te enterra Acabou essa guerra, para de graça É nó que fechou o quadrado É o criminal creme O que tu fazer? Vá, passa no rádio Nó gosta de jogar esse jogo Sujo Fala com o trem Mas caiu Outro alemão Caiu no chão Que nó deixou enguiçado Tem vários cumarra de brab E tão brotando a pista Sabe que é o campo minado Deixa eu fazer uma pergunta Tem troco pra trinto É com o que deixa furado E para de fazer música de amor Só quer deixar meu legado Que quando a Maria nascer Mesfão é falar Se o pai ele é brabo Muito novo na pista Vai na conquista Acostumado com a mídia Zero bancada no morro Su pé no chão Sempre levando na risca Deus é meu guia Cabelo enrolado Que ele no pé Sabe que é o pique de crime De robôzão Nós corta e joga Pega essa vista linda Vai entrar no beco Não se perde Não tem localiza Cada um com a sua sorte A frase do dia Esse carro guardado na minha garagem Vizinho pensando que eu fiz uma festa E ele me Ele me inveja E ele me Ele me detesta Fica falando muito na internet Meus criatis pegam um tiro na testa E ele te Ele te crepa Ele te Ele te enterra E tudo é de fato O que parece ser O que você pensa que é Puta Lava de ralo Falsa Amigos O fluido Depois mete o pé Norte e marola Banda buscar o Knork na loja Então puxa a relíquia Vê se o menor não tá sempre na moda Blusa De time e cajós Daqui o vulgo nas costas Na street é firme É só tu pesquisar Dez carro guardado na minha garagem Vizinho pensando que eu fiz uma festa E ele me Ele me inveja E ele me Ele me detesta Fica falando muito na internet Meus criatis pegam um tiro na testa E ele te Ele te crepa Ele te Ele te enterra Terra Cuecaiô Escolashou manha To felizão Tive assim namorando É filho É o pique Amar e ser amado É muito bom É filha Falar de amor é melhor ainda Sazava Abração do cabelinho Stark exclusivo DJ Daniel Costas Lembro do momento que eu te conheci Foi de verdade Eu quero poder passar um tempo contigo Em casa ou no baile Tô reparando todos os seus detalhes Suas curvas Só que aparece uma onda de ar De sua bunda Você rebobando é uma noite de quente Na minha cama é sem linda Não faz assim Gosta foto de biqunino Tuas em frentes Tu é sexy Mano, ela representa com as suas tendes No app visual Ela esquece você, mas não é o ar Os processos amiguelas Quer sentar pra mim Com você do meu lado Eu não tô mais sozinho Com cola da Vivi, é Da bolsa da Chanel, baby Ela parece a modelo Me amarro no seu cabelo Lembrando da noite passada Tava eu e você Lembrando da noite passada Sinto saudade Tu gosta de gin Eu prefiro o uísque Eu sou mais de boito É daquele pique Meio tempo de qualidade É contigo, nega Depois do baile Quero a luz acesa Amo te ver deitada na minha cama Amo teu jeito Teu cheiro Teu drama Faz de conta Eu sou teu fã Doido pra comentar Na tua foto nova do Instagram O dia amanhecendo Ou seja, hoje Virando amanhã De novo aquela cena Acho que eu tô até tendo um deja vu O Pocahope Nós ouvindo um Djavan Foda que eu gosto E o perfume dela ainda ajuda Eu e ela na poste Ela prefere contar as notas no Jaguar A noite sem Deixa você escolher a hora de sentar No Twitter eu já curto Tras fotos há um tempão Nem que todas quisessem Hoje em dia eu não quero não 12 pra mídia, né? Só agora que eu tô gostoso Vai fazer o que der Tudo que você puder de novo Sem fuder Tá perdendo o seu tempo Tá perdendo o seu tempo Tem a história pra lá Sempre vai ter um Pra ter o que falar Vou focar no meu E gastar meu tempo contigo Ouvindo teu sussurro Puxando teu cabelo Falando no ouvido Lembra do momento que eu te conheci Foi de verdade Eu quero poder passar o tempo contigo Que casam no baile Tô reparando todos os seus detalhes Suas curvas Só que aparece uma onda de arte Sua bunda Sou um moleque sangue bom É o LNU Sava e Stark Exclusive The Boss DJ Daniel Costa Sou um moleque sangue bom Pra rezar E não nego Despeço em uma das cores Mas eu quero ser sincero Nem que eu mate Nem que eu moa Pelos meus é um privilégio Porque hoje são tão poucos Fácele quanto disseram Tamo junto é nóis Se é louco Me fude pra ficar esperto O problema da traição É que ela vem de quem tá perto E quem puxa teu tapete Tá debaixo do teu teto Comemora teu sucesso Aguardando o tempo certo E só Deus O que inveja nesse mundo Tem de monte E oro pelos meus Pelo de verdade Com sorriso no semblante Quem não pereceu Quem permaneceu Na vaca magra A sede a fome Já morei em barraco Que caiu quando choveu Tudo indo contra Foi na raça Fiz meu nome E os manos se perdeu Quem não rodou morreu E culpa do sistema Não é desculpa não pra homem Afinal quem sou eu Tantos que se fudeu Se não tem argumento Elevante nem responde O meu é que só Deus Que foge nos livrar De pensamentos absurdos Que impede que caiamos Na escuridão deste mundo E pra isso não basta nada Mais que um descuído Só ele é fiel Tudo sem ele é nada E nada com ele é tudo Num mundo tão cruel Que esse dinheiro Eu não me iludo Amor varia o papel Hoje amar é um absurdo Um fato amargo Como o fé Um fundo Um pouco Duz com muita gente Dão lidar por fora E o coração sem conteúdo Um sorriso na cara Mas só pensamento impuro Vem tanto mal A solta só com Deus Fico seguro Mas junto meu papel Tanta tristeza nesse mundo Maldade tá na cara Tanto em cima do muro Só por Deus que tá no céu Por isso que eu tento procuro A luz no fim do túnel Não dá pra te manter puro Mas resisti a duro Sempre na fé me orgulho O meu porto seguro De um lado caiu muitos Mas não teme eu juro Quem rege meu futuro Dez mil a minha direita Com nenhum eu me misturo Repara aí Só basta assistir Vai ver como eu vi Tudo indo de mal a pior Pode fingir Não ver e não ouvir Não adianta fugir Porque a verdade é uma só Eu não menti Quando disse ver cair Mais de mil a minha direita Onze mil ao meu redor Responde aí Quero ver cê conseguir Prova que não é assim Com um argumento melhor Dá pra sentir Que essa porra tá no fim Em apocalipse líquido Não dá ponto sem nó Pode insistir Duvida aí meu filho Insistir nessa mentira É o que cê faz de melhor Só deu O que inveja nesse mundo Tem de monte Oro pelos meus Pelos de verdade Com sorriso no semblante Quem não pereceu Quem permaneceu Na vaca magra A sede a fome Já morei em barraco Que caiu quando choveu Tudo indo contra Foi na raça Eu fiz meu nome Os manos se perdeu Quem não rodou morreu E culpa do sistema Não é desculpa Não pra homem Afinal quem sou eu Tantos que se fudeu Se não tem argumento Elevante nem responde O meu é que só deu Quem inveja nesse mundo Tem de monte Oro pelos meus Com sorriso no semblante Quem não pereceu Quem permaneceu Na vaca magra A sede a fome Já morei em barraco Que caiu quando choveu Tudo indo contra Foi na raça Eu fiz meu nome Só por Deus Seu dorote no mundo A noção Saba Stark Exclusive DJ Daniel Costa Ela se apaixona Na pica Diz que ela é maior Que minha mídia Imagens Fotos Vídeos Ela me falando I need you É sempre a mesma história Ela vai mas sempre volta Pede pra fumar mais um Eu vi meu nome Ela que é o negro de gato Pede pra fumar mais um Nada pode vir sentar em mim Ela só vaz ali porque o bonde saiu Se a calce a safada durando faminto Quem francia essa porra é o loto no beat Toma, 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 Baby Toma Não tão fazendo pena como sempre a mesma história Bebê roubando todas essas lojas É a mesma história Ó fudendo a noite toda É sempre a mesma história É sempre a mesma história Ela vai mas sempre volta Pede pra fumar mais um Na rua eu vi meu nome Ela que é o negro de gato Pede pra fumar mais um Na casa você vai sentar pra mim Fonte a parda na onda do bold Lança bala e eu esquina mentir É que nesse jogo eu prefiro viver sem Sentimento por ninguém Toma, 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 Toma Tellir, Toma, 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 Toma... Mais de loja estou eu gosto quando no 클�ro lens Termina Faça no cordão Armado do meu pescoço Commissão Eu sei quem me ama F DH de onda no meu bolso FMBIS Botar na minha cama Play Graba no pescoço eu to pla n processo Vivendo essa vida Vai mas sempre volta Pede pra fuma mais um Fica calma minha bebê Você tá com nova moda Tu vai sentar na minha x1 Essa é pra mesma história Ela vai mas sempre volta Pede pra fuma mais um Na rua eu vi meu nome Ela que é o negro de gato Pede pra fuma mais um Put up in the mornin' I don't know where I'm goin' I can't get lost without you I just need somethin' fun of you I need you Eles disseram que eu não daria conta com 10 conto na carteira Sava Stark Exclusive Deboche DJ Daniel Costa Cuida da minha família Que eu já tô no corre Tô fazendo grana Pro meu filho não usar É pobre, tô acelerando a pote Volto 10 vezes mais forte Que na favela a sorte é a primeira que morre Cuida da minha família Que eu já tô no corre Tô fazendo grana Pro meu filho não usar É pobre, tô acelerando a pote Volto 10 vezes mais forte Nunca foi sorte Tamo de pote, tamo mais forte Só nunca foi sorte Perdoe um mid rico na Dolce & Gabbana Vou pilotando Mustang de Havaiana Uma pousada na ilha pra minha flor de lis Pelo menos uma vez por mês pisar em Paris Garante nossa passagem Pra Marte dentro do Tesla Pros aliado de sangue Eu vou marcar essa preza Aprendi que lealdade Funciona mas é raro Dinheiro na conta só pra confirmar Que o pai tá clas Cuida da minha família Que eu já tô no corre Tô fazendo grana Pro meu filho não usar É pobre, tô acelerando a pote Volto 10 vezes mais forte Nunca foi sorte Tamo de pote, tamo mais forte Só nunca foi sorte Nasgata e virar inveja e chorar Deus comandando a vida E eu comemorando o auge Mandando na minha mesa o pai Mas comando o auge Quanto mais entra no black No paypal e no e-card Nós investe o dobro No salto da humildade Sempre fui meu maior fã Sempre me fez bem Sempre quis o meu melhor Nunca melhor que ninguém Sempre fui meu maior fã Deus tá vendo e nós também Tranquilão na pete ó Nunca espero por ninguém Cuida da minha família Que eu já tô no corre Tô fazendo grana Pro meu filho não usar É pobre, tô acelerando a pote Volto 10 vezes mais forte Aqui na favela a sorte É a primeira que morre Cuida da minha família Que eu já tô no corre Tô fazendo grana Pro meu filho não usar É pobre, tô acelerando a pote Volto 10 vezes mais forte Então foi sorte Tamo de pote Tamo mais forte Só nunca foi sorte Cidade se acende Música Não quero dormir também E o tempo não dá tempo pra ninguém Amores são provisórios Eternos são ilusórios E a prioridade é viver bem Liga as mãos, as taças Tudo passa ligeiro Quer fazer, então faça Só eles vão falar mal do mesmo jeito Viver sem segredo E sempre viver sem segredo Que o bom é viver sem segredo Sem provar pra ninguém Sem olhar pra trás Hoje eu vou contigo Ninguém nunca vai Tudo vai ficar bem Pra esquecer nunca mais Hoje eu vou contigo Ninguém nunca vai E vamos vir a lenda 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 Talvez essa fase é orgulho Conteúdo pra história Quem entra pra sair no lucro Nunca vai ficar na memória Bora pra pista que eu viro jogo Cola comigo e cê vale ouro Hoje vivo sem segredo E sei que a lei do retorno é em dobro Não deixe a vontade lá fora Quando sua fé for de outro nível Passa por incrível Fazendo história Sem provar pra ninguém Sem olhar pra trás Hoje eu vou contigo Ninguém nunca vai Tudo vai ficar bem Pra esquecer nunca mais Hoje eu vou contigo Ninguém nunca vai E vamos vir a lenda Vamos vir a lenda 록 Vamos vir a lenda Vamos vir a lenda Vamos vir a lenda Vamos vir a lenda E causa dúvidas Durumas noites Mais pau a gangue, mais louca do frego, oi Às vezes odiado, às vezes mal amado Pois ser humano é fraco, mentiroso e falho Sou o universo em crise, alheios admiram Sou tênis que revive quando ocasiões conspiram Sou retrato onde moro, sou seguido em redo Vou viver sem segredo, sem provar Se olha pra trás, hoje eu vou contigo Ninguém nunca vai, tudo vai ficar bem Vai esquecer nunca mais, hoje eu vou contigo Ninguém nunca vai, vamos vir a lenda Vamos vir a lenda Vamos vir a lenda E vamos vir a lenda E vamos vir a lenda Cribo da periferia, acústico na caixão Carapeta fala alto, faz as latas tremecer Carapeta fala alto, faz as latas tremecer Carapeta fala alto, faz as latas tremecer Original BSB Original BSB Grave bate pesado É alarme disparando e vizinho indignado Porta mala aberto agitando a social Carapeta pulando sem pausa comercial Tô distante do final E é o seguinte, muita lombra pra gastar É a tropa do sem limite E quem tá gatinha é ela Perfil baixo com rodão Diário 17, a salva chama atenção Pousada na suspensão Xenon tá no destaque Projetinho da deboche pra doido da piripaque E as mina entra na dança Rebolando com os gravão E a filha da vizinha tá descendo até o chão Vem um lugar especial pra pessoas especiais Vai entrar no mamódromo, não esquecer jamais Carapeta fala alto, faz as latas tremecer Esgrave bate forte, fazendo o chão tremer Carapeta fala alto, faz as latas tremecer Pouco sul das ruas, original BSB Carapeta fala alto, faz as latas tremecer Esgrave bate forte, fazendo o chão tremer Carapeta fala alto, faz as latas tremecer Carapeta fala alto, faz as latas tremecer Carapeta fala alto, faz as latas tremecer Esgrave bate forte, faz as latas tremecer Carapeta fala alto, faz as latas tremecer Que ela diz que eu sou sarcástico Acho que é brisático Só pra completar o furo Paga um boquete Brisa quente no cerrado O pecado vem das perversas No gravão rebola a raba No barraco abre as pernas Noite Luca no DF Quebradinha sem limite A tropa sem simpatia Vulgo firma das verdinhas Carapeta fala alto Faz as lábios tremecer Esgrave bate forte Fazendo o chão tremer Carapeta fala alto Faz as lábios tremecer No fluxo da Azul Original BSB Carapeta fala alto Faz as lábios tremecer Esgrave bate forte Fazendo o chão tremer Carapeta fala alto Faz as lábios tremecer No fluxo da Azul Original BSB Mais tarde tem encontro marcado Se me ligar só vai dar a ocupada Que eu tô sem tempo pros atrasalado Só cola com nós quem foi selecionado A Cíntia vai levar a Bruninha Que chamou a Carla e virou repuada Depois de uísque e tequila Marulas que era centinha Tão tudo tarada Entrei na playlist da sua filha Cê nem viu Nós é os favelados Machamosos do Brasil Recebendo em dólar Mas nem sempre foi assim Vão falar que foi sorte Mas ninguém tava aqui Agora nós só deixe o melhor Inspira na quebra Só Nike Paco Rabanne Meu som tocando em carro de playboy Aprendi de pivete Tremeu os alto-falante E os Nike Fica tudo caladinho E as partes que me tiravam Agora quer sentar pra mim Mais de vinte contato no radinho Mais de trinta finim Mais de dez garrafas de gin E eu Só buscando melhora pra coroa Vou comprar uma mansão Pronto na gloss E ver ela rir na cor Desistindo pra nos planos O joelho tá no chão E não dá outra E não dá outra E os Nike Fica tudo caladinho E as partes que me tiravam Agora quer sentar pra mim Mais de vinte contato no radinho Mais de trinta finim Mais de dez garrafas de gin E eu Entrei na playlist da sua filha Cê nem viu Nós é os favelado Macha morro do Brasil Recebendo em dólar Mas nem sempre foi assim Vão falar que foi sorte Mas ninguém tava aqui Agora a missão deste é o melhor Inspirando a quebra Só Nike Paco Rabanne Meu som tocando em carro de playboy Aprendi de pivete Tremendo os alto-falantes Pode esquecer Pega mais não 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 Ela quer sexo, eu não me apego, mas foda-la sempre Que hoje tem festa na trap, e ela me disse que quer Eu levo essa droga na bag, e os queiro pra acender Mas vai me deixar mais leve, ela me deixa mais leve Tudo que você quiser, eu posso te proporcionar Sua vida é cara, droga e festa, Flea Boy me detesta Puta ama, puta fala, só sua topa não presta Nada me ilude, ela quer sexo, eu não me apego, mas foda-la sempre Sempre se abato, sempre no alto, sempre na onda Ela me chupando com esse olhar azul gostosa de olhar igual já de picô Rádio sem grama dentro da bag, ela quer fumar do racha mais puro Quer foder no quarto escuro, quer foder com o negro de luxo Ligo por defidelis, chamador das mulheres Manda brotar na trap, hoje é noite de sete Mas gura vado, ep, 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 ep Gême e peu, ep, 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 ep Se roda pela madrugada, oxideando com varaga Merda não se ludica, a vida k Se oто pega a voz atlivo pra cá Gême e peu, ep, ep, ep Vai sentar, pois criada minha street Droga, cara, puta e festa Gosto daquilo que não presta, vida Entrei pra minha street, flã Agora sou uma de xereca, vida Faço meu próprio dinheiro, pouco me fudendo Porque cê não gosta Eu preocupado em quando vou poder pegar a Rebeca Aquela gostosa, ó Feita da pele marrom Deixa eu dar tapa nessa sua bunda Fode ouvindo meu som Mano, eu amo essa filha da puta, ó Dentro da melhor suite Você me dizendo qual é seu fetiche Quer que eu coma sua melhor amiga Mas na sua frente, enquanto cê assiste Quer ser só minha, é o seguinte Nem vai precisar falar que me ama Vou te tratar como mulher na rua Só vai ser puta lá na minha cama Chame pra eu rir Vai sentar, pois criada minha street Essa vida é cara, droga e festa Playboy me detesta Puta ama, puta fala Sua topa não presta, nada me ilude Eu não quer sexo Eu não me apego Mas foda ela sempre Tua vida é cara, droga e festa Playboy me detesta Puta ama, puta fala Sua topa não presta, nada me ilude Eu não quer sexo Eu não me apego Mas foda ela sempre Tudo que você quiser Eu posso te proporcionar Do meu retrovisor vejo a avenida inteira Mas sem comentários O Sava Stark Exclusive The Boss DJ Daniel Costa Ô sai da frente, olha quem chegou Quase 22, estilo robô Com os cara preto batendo sem dó Já que se foi, o tempo da rodou Neguinho do chão de xadrez Com os olhos chinês Embaixado em neon Narro o louco da vez Quase sem lucidez E outra gata sem batom E quantas noites mal dormidas Nem deu pra contar Girando as dub na avenida Em pleno pôr do sol A luz da lua Na neblina de nave Voando baixo pelas asas de Brasília Pausa no Conveniência O rolê é de lua Nós tumultu outra vez Do lado a melhor da rua Ela insinua E a gente flutua Me viu passar 22, perfil baixo Eu me sinto um moleque Dirigindo o meu cara Me viu passar 22, perfil baixo Eu me sinto um moleque Dirigindo o meu carro O meu carro Tem um antídoto que rega Minha adrenalina Velocidade, sono grave E ela por cima Minha viagem é bem mais louca Do que codeína Isso tudo é fato Mas só mágico Que muda o clima Deixa a fumaça do véu Bronzear esse céu Que eu prometo me perder Nessa cidade Papel traz outro Coquita é o que eu mando O mundo se fuder Naquela visão cristalina Depois de sonhar Por vários anos na esquina Juntando alguns centavos Sonhos são questão de vida Se o seu não te faz correr Então vai ver o meu na pista Porra Pausa no conveniência O rolê é de lua Nós tumultu outra vez Do lado é melhor da rua Ela insinua E a gente flutua Me viu passar 22, perfil baixo Eu me sinto um moleque Dirigindo o meu carro Me viu passar 22, perfil baixo Eu me sinto um moleque Dirigindo o meu carro O meu carro Sava Stark Exclusive Deboche DJ Daniel Costa Não prometi que ia dar certo E mesmo assim Você acreditou Me deu a mão Deu um sorriso E disse Aonde você for Eu vou Meu bem Quando chegar Vai ver Que nós são malas Que o ser é mais Que ter uma vida clara Mas ela é mó Pra dançar Pega pra nada Pega a chave da nave Diz que quer sumir Comer Vim lá da quebrada Sorrindo por nada A melhor parte É a parte Que mais não tem fim Às vezes acorda estressada Às vezes tarada Vou lá preparar um chá Só pra te ver sorrir Comprei uma áudio São Paulo da São Paulo da São Paulo da Quando você sai de casa Eu fico sem dormir Treta Quando lembra das tretas Na primeira gaveta Tem nossas fotos em toda parte Do nosso planeta Desenho com caneta Nós dois na belineta Vermelho sangue E eu te toque E você de jaqueta Rascando a cidade Toda na madrugada Na marcha lenta E a vida Sempre acelerada Eu fico só quando ela bola E a gente namora Não temos tempo a perder Eu nunca prometi Que ia dar certo Enchi seu curso de Pandora Sua mente de história E se eu venci foi você Que sempre fez questão De ficar perto Esse dia dormiu bolada E nem me cobriu De manhã cedo Veio pelada E quase me engoliu Ela veio me acordar Me beijou A fé da manhã De bares As crianças pulando Na cama Vai dizer que eu não sou feliz Mas ela é mó bagunçada Liga pra nada Pega a chave da nave Diz que quer sumir Com meu pilada Quebrada Sorrindo por nada A melhor parte A parte que nós não tem fim Às vezes acorda estressada Às vezes tarada Vou lá preparo um chá Só pra te ver sorrir Comprei um áudio E me dá São Paulo tá foda Quando você sai de casa Eu fico sem domínio Preta Quanto lembrar das treta Na primeira gaveta Tem nossas fotos Em toda parte Com nosso planeta Desenhei com caneta Nós dois na perineta Vermelho sangue E eu te toque Você de jaqueta Rasgando a cidade Vou lá preparo um chá Só pra te ver sorrir Comprei um áudio E me dá São Paulo tá foda Quando você sai de casa Eu fico sem dormir Preta Então qual o valor da vida Se nada me satisfaz Do churro é droga Dinheiro Fama Pama E tanto faz Com esse sábado E é por isso que eu corro atrás Se tá tendo eu quero mais Se tá tendo ela quer mais Dizem que somos tão jovens Mas parece que eu tô viva Tanto tempo Eu não quero morrer tão jovem Mas também não quero viver tanto tempo Eu já nem sei o que me move Se nada mais me comove Lá fora da moção Mas na minha mente sempre chove Hoje ela fala que eu tô bem Mas tipo assim como é que foi Quer me ver cantar pra mil Mas não me viu cantar pra nove Vão dizer que foi sorte Pra não dizer que você é vencedor Nós é iluminado Não, não Nós se iluminou Foi cutucando a ferida Nós simpatizou com a dor Fizemos vida até burro Bom que o diabo amassou Minha caminhada não tá lá no Instagram Os amigos da quebrada Hoje é mais funk e muito funk Sabe dar na vida Dá volta e volta amanhã Esse caisão do verdinho Que é pra nós deixar a mente só Tem uns amigos tirando o privado Tem uns amigos tirando uma onda Tem uns a mil contando trocar E tem uns a mil que é amigo da onça Me o melhor amigo é Deus E o segundo melhor é o meu Me enganou com o copo Que eu costumava, amigo, neném Com a humildade é bicho Conta os bichos é argomé Minha mãe diz calma Filho, não vai chapa de mulher Quem dera fosse tudo como a gente quer Quem dera não me falou Não pudesse calma que eu sim Que pena que nem tudo é como a gente quer Cadê os amigos que passou dos vinte e cinco E não quero morrer tão jovem Então qual o valor da vida Se nada me satisfaz Não jura droga dinheiro Vamos lá pra me tratar Conheci o sabor do você É por isso que eu corro atrás Se tá tendo eu quero mais Se tá tendo ela a cama Dizem que somos tão jovens Não carece que eu que eu viva Tanto tempo Eu não quero morrer tão jovem Mas também não quero viver Tanto tão picão É o valor da vida Se nada me satisfaz Eu não quero morrer tão jovem Eu não quero morrer tão jovem Eu não quero morrer tão jovem Tempo, tempo Tempo, tempo Tempo, tempo Eu não quero morrer tão jovem 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 Fica até mais tarde Tão mal acompanhada Não quer ninguém Não liga mais pra nada Procura, não Procura alguém Pra enxugar suas lágrimas Olhos cansados Mas pedindo mais Diva da periferia Na cachorro Reclame e casei Mais uma vez De rolê na quebrada Jeito de quem Apontou na madrugada Beijou ninguém Mas tá toda beijada Cheia de ódio Mas toda apaixonada Se sente bem Não mal acompanhada Não quer ninguém Não liga mais pra nada, não Procura alguém Pra enxugar suas lágrimas Olhos cansados Mas pedindo mais Primo da periferia Na cachorro Yeah Sava Stark Exclusive Deboche DJ Daniel Costa Relaxa pouco É que pra falar Sempre tem Pra gritar Eu gosto Mas na própria língua Deixa eu se focar É querer ser Mais que ninguém Mas tudo tão pura Não confunda A vitória Com se achar Vem com se esforçando Pra tentar Entender o que eu faço Vai reclamar Com Deus Que muito tem me abraçoado Enfim barulhando E ainda quer saber O que que eu acho Eu acho é pouco Eu acho é pouco Eu acho é pouco Mas se não vale o que tem Então bota etiqueta na testa É tudo que tá fácil Hoje em dia nem me interessa Se vem te bandejar Então pra que eu vou ter pressa A bagunça mentira Na nossa hora O tamanho desse Mas é problemático Desde pequenininho Se tá tendo condição Aí piora um pouquinho Tem qualquer motivo Então pra falar de mim Tô em cima da granulada Não pega no verde Nós não é um rap Mas tamo tocando Nas suas caixas Tá pleno no som Enquanto ela cede e relaxa Relação falsa Mas também trapaça Então aproveita que amanhã Nesse seu voto não Deixa o marulado Que é que tem Já que eles podem Então não é pode também Mas se tem um truque Sempre vai passar batido E acaba sobrando Pros amigos que não tem Mas independentemente Eu tô na luta Pra fazer esse tempo E clarear Vai muito além Do que só peão e puta Que se eu ficar nessa Sei que não vou prosperar Então E se os desacreditados Desacreditar Deixa o ego pra eles Sou eu quem não pode errar Ser pra conscientizar Moleca de ano o refrão Se Deus abençoar Eu bater uma composição Hoje o tempo tá bom Mas eu me lembro do passado Não tinha um puto no bolso Ninguém pensa a vincular Hoje é panela Se prende com os areados Quem for bronca tá do lado Esquerra com deixar ralar Eu acho que eu fui Eu tô pra falar sempre em tempo Eu tô pra tomar Mas na própria língua Deixa eu se enfocar Naquele serma que nem quer Mas tudo tão pura Não confunda a vitória Com se achar Devo se esforçar No paquete Entendeu o que eu faço A reclama com Deus Que muito tem me abençoado Me vem barulhando E ainda quer saber O que que eu acho Eu acho é pouco Eu acho é pouco Eu acho é pouco Eu acho é pouco Eu acho que eu acho DJ Daniel Costa Essa aqui é visão de querer Dinheiro e putaria Vou dar mais na mochila Da minha novinha Com balão na orelha Eu vou pra minha missão Antes uma oração Eu não posso falhar Na minha cama Ela dança muito Com uma faixa Tô contando lucro Eu sou de raça Meu coração é puro Eu leio minha bandeira Eu não fico simbrando por mim Ela está forte Contando dólar Eu fiquei muito mais forte Com a minha gostosa Ninguém entende a cabeça De um jogo de tralha Peço que Deus me abençoe Nessa batalha Meu ponto fraco Não é meu coração Na minha cabeça Eu carrego meus irmãos E ela é minha mãe Eu entrego minha vida Isso quer ser Real visão de querer Essa aqui é visão de querer Dinheiro e putaria Vou dar mais na mochila Da minha novinha Com balão na orelha Eu vou pra minha missão Antes uma oração Eu não posso falhar Agora tudo é que é sentar pra mim O baile tudo Canta cabelinho Me diz onde tu tava Quando eu não era nada Por isso que eu não ando pra ninguém A marca que eu sempre fui Hoje me patrocina Minha prioridade Eu escrevi minha família E nos comédia é barra O playboy ficou de exemplo Tá nem feitinho aqui se envolve É deusão sem cento Dinheiro não me faz Mas não faz dinheiro Respeitado na cidade Tem bala do Rio de Janeiro E só de olhar eu sei quem tá mandado Minha tropa te acerta E não deixa astro Nós que garante a paz E o lader A favela me deixa saguaz Sou o PPG Tanto a pane me deixou cheiroso É que final de semana Tem baile no morro Ofa Meu coração levou porrada Nada bala Me sinto tão frio Igual Antártida Viram é marola No metido dala E ela vê Junto com as amiga Faz homenagem Depois de aula Que é visão de querer Dinheiro e putaria Dou o D-H na mochila Da minha novinha Com balão na orelha Eu vou pra minha missão Antes de uma oração Eu não posso falhar Versão brasileira Distrito 23 Sava Stark Exclusive Deboche DJ Daniel Costa Madrugada Caim daqui fora Nunca vou deixar sozinho meu mano Independente da hora Sigo fazendo dinheiro E as notas se multiplicando Nada na minha trofa Eu sou faixa de ouro Mexeu comigo e arrumou problema Confio pela cabeça dos outros Eu sei que isso tudo vai valer a pena Desfrio o coração blindado Tua glock de pente alongar Entrou no caminho errar O alemão ficou de ar Na esquina essa boca vem Ficar de olho e mandar A selva é o leão que vem E cada passo é calculado Toma cuidado onde pisa Essa porra é um campo minado É que eu cresci nas esquinas Sem reconhecer mandado Às vezes quem tá do lado conspira E mistura eles são falsos Eu nunca fui de força a simpatia Mas sempre fui de abraçar um papo Carrego o nome da firma Representa em todo canto Calma não tô rico ainda Mas eu vou morrer tentando Faço pela minha família Faço por todos os humanos Os que sustentaram a guerra Não vão sofrer abandono Esperando em todo lugar da favela Vinte e três Tropa do leão e seu bando Na reta da picha tem um pente de trinta Bala na agulha pronto pra atirar Minha visão te complica ela forte tua vida Não sou pagodeiro e faço tu sambar Ela tá na divisa já que tu duvida Dando trovoada é o palalá Vinte e três é o número da sigra da firma Soldado mais caro meu nome tá lá Lembro quando tudo era só início Memo quando ninguém quis acreditar Eles duvidaram Dizendo que era impossível Que eu podia fazer onde eu podia chegar Todas as vezes que me vi sozinho Sem ver eu sentia que Deus tava lá Da minha escocha quem cuida é ele Minha segurança quem faz é o AK Não rendo não falo com falso amigo Amor de puta não me divirto Sem sentimento não tem compromisso As dores da vida fizeram eu ser frio É tanta maldade que eu vejo nisso Estrela cadente meu sonho impedido Vitória na guerra pra toda minha tropa Na escala da glória faltamos em fim E o quadrado fechado tudo tá minado Nós correu descalço todos tão gritando Vinte e três é o trem mais caro Tô ouvindo o silêncio É a beira dos quatro é dano Te pega a carrajada que corta o vento Esse beat batendo e eu destrabando Gritando é o mar novo pequeno Rebola pros cria calcula essa meta Vai se divertir você só mexe o ombro Essa mina procurando o Insta Querendo saber o território do plano Eu não sou o melhor mas eu tô entre eles Morreu pela boca tu tá que nem peixe E eles falando que eu nasci a teu lugar Só culto antes eu aposentei vários deles E Paulo, do jeito e muita bala nos fake No farmacêutico, shake das mulher Tô pela de quem? Porte americano, Nike, Ken E eu troquei minha invoke no Marvila Preta na esquina da boca Tem o arca de madeira Mas eu só quero é ser feliz Andar tranquilamente na favela onde eu nasci Hoje de manhã me ligou Falou que tava afim de mim Entende a mensagem que você deixou Tem mais pendências pra resolver Saba 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 Stark Exclusive DJ Daniel Costa Foi o auge do teu rolê Se amarra no meu cheiro e diz que não quer dividir É que só tô falando que ela gosta de ouvir Ela é diferente e guarda a peça pra mim Junto com o meu isqueiro na bolsa da Luívi Se amarra no meu cheiro e diz que não quer dividir É que só tô falando que ela gosta de ouvir Ela é diferente e guarda a peça pra mim Junto com o meu isqueiro na bolsa da Luívi Trouxe duas amigas, ficou bem melhor ainda Senti tua maldade quando me chamou de vida Dois beijos no rosto e quer chapada marroquina Disse que é bilingue e vem nós se tende com a língua Vai com calma que eu não sou de apega Baby tá com cara de quem quer me pegar Tristei seu coração, entrei na sua mente Coração de Patrícia, porta pra eu entrar Se amarra no meu cheiro e diz que não quer dividir É que só tô falando que ela gosta de ouvir Ela é diferente e guarda a peça pra mim Junto com o meu isqueiro na bolsa da Luívi Se amarra no meu cheiro e diz que não quer dividir É que só tô falando que ela gosta de ouvir Ela é diferente e guarda a peça pra mim Junto com o meu isqueiro na bolsa da Luívi Tipo sexe par e é a 01 do bonde Pandora no pulso, vagabundo vem de longe Deixa desfilando porque eu que sou a fonte Que nós tá cuidando de canto fumando a plant Nós que tá no frevo de segunda a segunda Ela tá no lounge, no auge jogando a bunda Tá na abstinência e só eu que sou a cura Marcela a emoção que nós joga na fatura Pra mim de frente, de frente, sabe me seduzir A gata é crente, exigente, levou minha double D Do baile pra Mercedes, da Mercedes pra jacuzzi Deixou uma olhada por si, pra cama logo plusi Se amarra no meu cheiro e diz que não quer dividir É que só tô falando que ela gosta de ouvir Ela é diferente e guarda a peça pra mim Junto com o meu isqueiro na bolsa da Luívi Se amarra no meu cheiro e diz que não quer dividir É que só tô falando que ela gosta de ouvir Ela é diferente e guarda a peça pra mim Junto com o meu isqueiro na bolsa da Luívi É que só tô falando que ela gosta de ouvir Posso escolher Posso escolher Posso escolher Posso escolher o meu jeito de viver Mas com os pés no chão porque eu não tenho privilégios Eu já sei o que eu quero e nada pode me deter O escudo que protege é a fé que eu carrego Eu sei que é difícil de acreditar com um favelado Tipo eu consegue vencer nessa vida Por causa da imaturidade já me vi fazer vencer E quase que eu entrei em vergonha sem saída Só acredito no que vejo e no que sinto Solto nesse labirinto onde escolho meu caminho Mais consciente que esse mundo é um perigo E nas veredas de espinho só meu dor vai tá comigo Ontem é pra ser lembrado, hoje é pra ser vivido Agradecido E o amanhã é imprevisível Então vivo hoje como o último dia E agradeço o tempo todo por ainda não ter sido Eu só rolei ao meu redor e agradeci tudo que tem Fé que o amanhã vem com uma pitada de esperança Só não giro ao meu redor e não é fácil pra ninguém Pra quase ninguém e eu não posto nessa conta Eu só rolei ao meu redor e agradeci tudo que tem Fé que o amanhã vem com uma pitada de esperança Só não giro ao meu redor e não é fácil pra ninguém Pra quase ninguém e eu não posto nessa conta Tem cada mundo com minha cabeça seguida Aprendi que aprender que é a arte dessa vida Me deram conselhos, mas eu aprendi na marra Nessas lutas de porrada, muita batalha perdida Eu me levanto e sigo a vida, não fiz ela inimiga totalmente O contrário, eu fiz ela importante Eu entendi que pra chegar no topo um dia Eu tenho que sobreviver tentando escalar o monte Sábio é o que enxerga que a verdadeira dádiva divina é o agora Somos passageiros com a passagem comprada Mas não tem data marcada e nem tem hora E se o amanhã vier que vem, clima tropical Mas só dele vir é motivo de agradecer Pra muitos só mais um dia, nada fora do normal Com a pitada de esperança de amanhã viver e vencer Eu só olhei ao meu redor, agradeci tudo que tem Fé que o amanhã vem com a pitada de esperança Eu só não tiro ao meu redor e não é fácil pra ninguém Pra quase ninguém, e eu não conto nessa conta Eu só olhei ao meu redor, agradeci tudo que tem Fé que o amanhã vem com a pitada de esperança Eu só não tiro ao meu redor, agradeci tudo que tem Fé que o amanhã vem com a pitada de esperança Eu só olhei ao meu redor e não é fácil pra ninguém Pra quase ninguém, e eu não conto nessa conta Eu só olhei ao meu redor, agradeci tudo que tem Fé que o amanhã vem com a pitada de esperança Eu só olhei ao meu redor, agradeci tudo que tem Fé que o amanhã vem com a pitada de esperança Eu só olhei ao meu redor? Sábado Stark Exclusive Deboche DJ Daniel Costa Duas com o pente estendido Balançando nessa porra de cinto Louis Vuitton Combinando com o casaco que eu visto Sou bandido nesse estilo Mas eu não vou parar no convívio Nunca, pacotão Empilhando essa porra é um exercício Procurando o inefaso Dentro da minha jaqueta Dessa porra é mucã, me sinto confortável Espírito Juvettin Nego subi, alcancei o inalcançável Nego mantive todos os meus Mano mantive o meu papo Jogo talento no palco Isso parece fácil A R15, tá cantando igualzinho o Pablo Linde Ramo no cadastro Nego já tive descalço Progredi, pouco a pouco eu me mantenho calmo Tu sabe porquê, nós hoje Nas ruas Eu, eu, eu Não deixo pegadas Não deixo A demanda Exige Tu são em alta escala Demanda Eu ouço Quando O instinto fala Não caio no Encanto Enquanto Eu deixo a fé blindada Jogo essa vibe Ela não consegue entender Eu sou inefável Surpreender É inevitável O mano tá me esperando Armando lá fora Eu tenho que cuidar dos negócios agora Por isso que águia Só anda com águia Por isso que óleo Não mistura com água Por isso que o alemão Não anda comigo Por isso que eu separo O joio do trigo Por isso que águia só anda com águia Por isso que óleo não mistura com água Por isso que o alemão não anda comigo Por isso que eu separo o joio do trigo Duas cachorras latindo, corte na bala e o meu bigode fino Elas te amam, a minha irmã tá mentindo Joga no bicho, meu primo Sei que quase todo mundo mexe Quando confunde o que que tá sentindo Hoje nós quase não sabe o que sente Inefável mesmo é quando eu remo XX game, chama de GST Fumei um tá sereno, beira a mar Ela pintava os olhos de lápis E eu que vendo esses flow que ela vai comprar Hoje eu tô poderoso Gatsby Tipo Ice Edge, KL, Mano, Brau Derramando rimas com DMT Nós nascemos numa foda de carnaval Joga muito violento como Devil May Cry Chapado com um pensamento mais lento que o Seu Mega Drive Sangue derramado no cimento RJ44 Disposição 100% Nunca duvido de um samurai Salve Major RT Hoje o trap me banca Tô com longa até morrer É só por isso que os alemã não anda comigo Diabla porque somos tão bandidos Por isso que a águia Só anda com águia Por isso que óleo Não mistura com água Por isso que o alemão Não anda comigo Por isso que eu separo O joio do trigo Por isso que a águia Só anda com águia Por isso que óleo Não mistura com água Por isso que o alemão Não anda comigo Por isso que eu separo O joio do trigo Por isso que eu separo O joio do trigo Por isso que eu separo O joio do trigo Deboche DJ Daniel Costa Faz uma conta que o pai tá off Mas com essa bandida eu quero um love Prisionas corrente que pega o revólver De vestido curto dentro da poste Me dê um charo tu acende pro boss Se quer me ver, claro que pode Às 22 tô passando aí Descansa que hoje tu não vai dormir É só pentadão de bala Te degustando enquanto ela trava o racha É outra vibe E ela tá tão molhada De covardia me olhando com essa cara De não vale nada Tu tá viciada Me senta pra mim É que ela gosta do perigo E eu do desafio Se faz de difícil pra conquistar o vilão Minha rotina é de risco Ossos do ofício Essa serenha quer ser prensa de tubarão É que ela gosta do perigo E eu do desafio Se faz de difícil pra conquistar o vilão Minha rotina é de risco Ossos do ofício Essa serenha quer ser prensa de tubarão Curte meu traje Quer dar rolezinho na nave Madrugada na cidade Aqui dentro Nossa marola Abre a janela pro cheiro e ir embora Cola com a troca Ela não quer sair fora Sabe que os melhores rolês É nós que desenrola Camarote de pitbull Só cola águia no colo do bu Ela é safadinha Diz que é toda minha No meio do parne Me diz que tá sem calcinha Essa brisa é boa Essa vibe é quente Esquece futuro Vamos viver o presente Sabe que é raro Então curte esse momento Enquanto não trago Ela deixa tudo lento Só te aviso Vou ficar no teu pensamento Tá brincando com coração de maloqueiro É que ela gosta do perigo E eu do desafio Se faz de difícil pra conquistar o vilão Minha rotina é de risco Ossos do ofício Essa sereia quer ser prensa de tubarão É que ela gosta do perigo E eu do desafio Se faz de difícil pra conquistar o vilão Minha rotina é de risco Ossos do ofício Essa sereia quer ser prensa de tubarão Minha rotina é de risco Eles falam sobre as coisas que eu vivo, mas não falo Tão parado igual status, querendo ganhar status Na verdade eu nem tô ligando pra quem tá certo ou quem tá errado Meu passado é diferente do que eu tenho passado Alô da peça porque ela tá penta, fala de nó no Twitter é sucesso Porra não fode, não fode, não fode, não fode, não fode Acho que agora é hora de ter o que eu não tive antes Tudo menor dentro do morro é um diamante As casas lotando Ligo gritando igual libertador Condedor médio ligando o fudas Migros de gangforms andertando Migros de gangforms andertando Quanto eles tão contando um milhão no charge Nó só tá calculando um milhão de peças Nossa vitória vai ser com motivo E sua neurose pra nó combustível Eles falam sobre as coisas que eu vivo, mas não falo Tão parado igual status, querendo ganhar status Na verdade eu nem tô ligando pra quem tá certo ou quem tá errado Meu passado é diferente do que eu tenho passado Nó não tinha nada, mas era feliz Não que agora seja diferente Ostentação lá nas áreas era ter onda bis E uma glock adaptada com 30 no pente Nó já chamava atenção, dura igual um coco Tudo que é pra ser meu nunca vai ser dos outros Ter não jogado a corda quando o nó tava no pozo Hoje é papo de milhão no carro Hoje é papo de milhão no carro Convite pra meter a mão, nó já teve vários Aqui nó trabalha com a verdade Exposição, mas também já me fez de otário Hoje eu tô feliz igual feijão brindando a liberdade É muito além de ter grana Geladeira cheia, mó vitória Sorriso estampado no rosto da minha família Tudo que nó passou tá pra sempre na minha memória Levando a vida na risca e na régua Nó tá correndo o mar que o papalego Nada pra nóis aqui vem de bandeira Molo tão pra tu achar que eu caí de paraquedas É o tipo de coisa que não dá pra explicar, né, mano? Uma vez eu ouvi dizer que Quem não vê o que eu passo diariamente Não merece resposta pro que fala diariamente sobre mim, tá ligado? Mas enquanto isso nó segue Vivendo milionário mesmo antes dos trinta Fala! Eles falam sobre as coisas Que eu vivo, mas não falo Tão parado igual os tátuas Querendo ganhar status Na verdade eu nem tô ligando Pra quem tá certo ou quem tá errado Meu passado é diferente Do que eu tenho passado Tudo que eu tenho passado Sava Stark Exclusive Deboche DJ Daniel Costa Eu não tenho culpa de tu me amar Fuma num fino de canto Eu e meus, eu e meus manos Cheio de ouro e o corte americano Isso é um novo balanço Quando ela desce eu fico pando Senta em mim enquanto eu conto Morde o canto do copo me olhando Dentro do baile com meu som tocando Eu sempre estive aqui só você não viu É bem mais fácil ser visto agora Hoje que nóis tá forte pra você servir Não era assim Onde nóis chega nóis porta Ela manda mensagem apagando Dois copos de uísque Me liga só pra ouvir minha voz Eu do outro lado Ouvindo e dando risada Cê não nasceu ontem Pra entender que não tem mais nós Fuma num fino de canto Eu e meus, eu e meus manos Cheio de ouro e o corte americano Juro Isso é um novo balanço Quando ela desce eu fico pando Senta em mim enquanto eu conto Morde o canto do copo me olhando Dentro do baile com meu som tocando Ei senhorito que passa Por que você quer saber se é a única Que eu respondo na madrugada Você vai se decepcionar se eu disser Que é porque as outras não tão acordada Quer saber onde eu tô Pergunta pra amiga ou só segue o sinal de fumaça Me diz qual é o mistério E o porquê de tanta neblina quando o bonde passa Te desfilando na quebrada Ei tica tu eres moígua Pensando bem você não merecia Nenhuma das mentiras que eu te contava Pensando bem você era uma cínica E também mentia quando eu perguntava Pra que os problemas desapareçam Eu acendo esse fino de canto Cheio de ouro e o corte americano Quando ela desce eu fico bando Senta em mim enquanto eu conto Morde o canto do copo me olhando Dentro do baile com meu som tocando Cê quer né? Ela não sossega de jeito nenhum Isso é dela né? Pra qualquer um Desce Acordo Vista bela é de outro mundo Vista bela Essa vibe é minha mas também é sua Também é dela Só me dá as costas se for empinar bunda Cê não é aquela Desfaço tesão se nó se vê na rua Tipo não dá Difícil é não se lembrar de tu no ar Antes da sexy sexy Senta e prende Ela desce e sente Dança com a minha mente Eu tenho rex on rex E alguns anos a frente Um instinto eloquente Um preto diferente E muito chave Diferente Ela quer pede a terra E ela gostou da botada Do gordinho atraente Eu me pergunto o que cê quer de mim Cê quer meu jeans Cê gasta foca E sempre que cê chuta o balde Cê arrepende E você volta Então Vamo fazer o seguinte Cê desce e rebola Enquanto eu aperto o rachite Tá chafadona de whisky Na brisa mandraka Não cansa mais com hat trick Sempre alinhado Dentro da odd azul Tô de cordão dourado Essa vibe é minha Marcando é a sua Só me dá as costas Se for empina a bunda Desfaço o tesão Se nó se vê na rua Difícil é não Se lembra de tu no ar Band da sexy sexy Senta e prende Ela desce quente Vindo aqui no filme do quente Malvadão Malvadão de pango Proteção Conrado Dentro da poxa Azula Pede na boca Que ela cheira Só que eu volgando no ritmo acelerado Ela é mais pra frente Mete bola nesses arrombados A bitch deixa o teu caldo Andareado Bigode safado Essa vibe é minha Marcando é a sua Só me dá as costas Se for empina a bunda Desfaço o tesão Se nó se vê na rua Difícil é não Se lembra de tu no ar Mecidão Tchau Outro Tchau emotions Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto